Bem-vindos a Lies of B. Eu sou o Raposo. E como vão vocês, meus amigos? Tudo certo? Tudo numa boa? No último episódio, explorando a Catedral de San Frangelico, encontramos um recipiente criptografado do Venigny. E é possível confeccionar braços lendários com conectores legionários. Usei a máquina de confecção do Venigny no hotel. E essa é a máquina de confecção. Muito maneiríssimo. Daria pra fazer outro braço, tipo Deus Ex Machina, Pandemônio, Ézid, o Olhos de Falcão. Todos são maneiros, mas a gente vai fazendo conforme a gente vai precisando pra inimigos que tem fraqueza contra certos elementos. E no momento, nossos inimigos todos tem fraqueza contra fogo, então a gente vai continuar com o Tarasca. Mas o Venigny pode me ajudar com outra questão. Pode, Venigny. Me fale sobre os recipientes criptografados. A cifera device. Once your information is locked in here, only you can get it out. Of course, once people realize the value of a truly unbreakable way to keep secrets, knockoffs flood the market. The trials and travails of true genius, forever copied, never credited. But, I admito, even some of these knockoffs could still hold secrets. You're welcome to take a crack at, uh, well, cracking it. Who knows? It could lead you to something truly valuable, or at least more practical. E você pode fazer isso aí pra mim? Tá, decifra pra mim. May I be of assistance? I can decipher this in moments, if you'd allow me. I admit I'm a bit rusty, but it's all starting to come back to me. Genius never sleeps, and never truly abandons the truly brilliant. What? No, of course, I didn't read the contents. Who has time to read anymore? But, I could help you read it if you want to. No, de boa, eu mesmo leio. Decodificação do recipiente crítico trabalhado. Ordens. Acerte o títere pendurado na ponte do Alquimista, na Avenida Elysion. Apêndice. Mensagem para Adelina. Querida Adelina, preparei-lhe um refúgio. É um apartamento na Avenida Elysion. Você pode ficar lá até tudo se resolver. Já organizei tudo para que alguém a acompanhe. Assim que você chegar à ponte do Alquimista, na Avenida Elysion, estará segura. O endereço e a chave estão escondidos no títere pendurado na ponte do Alquimista. Peça a sua escolta que derrube o títere. O abrigo seria nosso primeiro lar, mas acho que vai ficar para a próxima. Para me desculpar pelo ocorrido, estou escoltando os alquimistas por um tempo. Vamos à Catedral de São Frangélico e depois à Grande Exposição. Talvez a missão seja trazer curas da doença da petrificação aos refugiados. Voltarei assim que acabar. Que bonitinho. Uma mensagem de amor. A gente tem que ir até lá, derrubar aquele títere, pegar a chave e entrar no apartamento da moça e ver que coisas incríveis se escondem por lá. Venham comigo. Eu sei mais ou menos onde isso fica. Aquela é a mesma ponte onde nós enfrentamos o jumento ensandecido para salvar o Giuseppe Diapetto. Eu acho que dá para chegar rápido pelo apartamento. Voltamos do além. Dentro da casa na Avenida Elision. Eu acho que a gente pega o elevador e vai direto para lá. Mas moço, esse cara está sempre aí. É meu amigo. Eu não perguntei? É bom colecionar células de arremesso. Confirme o boss final que eu não vou dar spoiler nenhum de quem é que morre para essas coisas. E tem um número limitado delas por aí até onde eu sei. Talvez dê para comprar várias depois, mas vamos ver. No momento... É hora de elevador. Estou bem tranquilo aqui, né? O elevador para descer é só um andar, mas eu não quis me jogar da janela. Dessa vez. Normalmente se jogar da janela é a primeira coisa que a gente pensa em fazer. Pessoal, eu meio esqueci de ligar o Gemini de novo. Por isso que eu não estou conseguindo ver nada que está acontecendo. Vamos aí. Pronto. Luzes. Ah, célula de arremesso. Beleza, dá para farmar então. É uma vantagem. Mas bem ali na frente, se não me engano, já é a ponte que eu estava falando. É isso aí, essa é a ponte onde a gente enfrentou o jumento ensandecido. Olha que maneiro. A gente enfrentou que estava de noite e não dava para ver quase nada. Agora está de dia. Mas ali está o Puppet. Purge Puppet. O que eu jogo nele? Acho que eu vou jogar essa engrenagem nele. Pronto. Caiu o troço. Maravilha. Dá para cá. Carta com endereço do abrigo. Endereço Avenida Elision 221B. Com amor, Adelina. Há uma chave incluída. Ou seja, ela nem chegou aqui. Ela nem encontrou o recipiente. Eu que encontrei o recipiente lá. O recipiente foi deixado na Catedral do San Frangelico. Para que quando ela chegasse lá junto com os refugiados, ela pudesse achar o abrigo. Já que quem enviou a carta certamente sabia que a Catedral do San Frangelico não ia ficar segura por muito tempo. Não há problema. Agora a gente vai voltar lá para cima. É legal isso aqui. Vamos lá. E aí, meu amigo. Como é que vai você? Eu acho que é por aqui que chegou no apartamento dela. Eu estou chutando. Não, é aqui mesmo. O apartamento fica logo aqui em cima. Eu acho que é esse aqui, não é? 221B. Ele mesmo. É, eu não preciso falar com aqueles caras que estão ali apontando a arma. Não, não. É só entrar. Eu já tenho a chave. Maneiro. Aqui está o tal do lugar seguro. Onde só tem coisas seguras. E ninguém deve se preocupar com nada nunca. Olha um cofre. Se ao menos eu tivesse a combinação... É, fazer o quê? Arranca a porta. Nugitsune. É, muito forte. Por que você está usando a cabeça de burro por cima de sua linda cabeça de raposa? O Nugitsune responde. É para ninguém saber que sou eu, obviamente. É igual um super-herói. Tinham coisas maneiras aqui. Mas esse era o apartamento. E concluímos a primeira parte, que era buscar a recompensa do recipiente críptico na Avenida Elysian. Agora a gente tem que ir para o nosso próximo objetivo incrível. Trocar a pedra anelar do cubo. Mas eu só tenho uma pedra. Ah, está bem. O que a gente tem que fazer é voltar para a capela da Catedral de São Frangélico. E tentar passar do que eu chamei de mini-boss da outra vez. Já que eu já limpei aquela área no último episódio. Não adianta eu vir me perguntando como é que faz para chegar no boss. Assiste o episódio anterior. Vocês que estão aqui já viram. Às vezes a pessoa aparece e bota um comentário no episódio 5. Tipo, perguntando. Ei, como você chegou aqui? Meu amigo, assiste o episódio 4 que você vai ver. É simples assim. É que nem eu chegar num restaurante e falar. Com licença, pode me dar comida de graça? Não é assim que funciona. Eu sinto muito. Tudo que eu fiz nesse jogo inteiro. Em qualquer série. Está registrado. Está no vídeo. Eu só assisti o episódio anterior se você não sabe como eu cheguei onde eu estou. De preferência assista a série inteira do início ao fim. É o jeito certo. Mas agora a gente não vai falar disso. Agora a gente vai falar do boss. Vamos para cima. É o mini-boss. Mas está tranquilo. Eu vim preparado. Disfarçado. Preparado com essa lâmina pingando magma. Ou sei lá o que é isso. Aqueles caras ali. São gente boa. Quando você conhece eles. Eles só aparecem do mal. Eu estou levando esse tanto de Ergo. Provavelmente eu não devia estar vindo com o meu level up aqui. Não tem problema. Fica bem aqui. Foi a única parte dessa sala enorme. Eu mostrei tudo. Eu mostrei os segredos. Como é que passa por cima das engrenagens. Como é que chega na porta da trindade. Tudo. A única coisa que falta agora. Está para cá. Quimpamos a área. E é hora da nossa recompensa. E é hora da nossa recompensa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então eu quero o que eu tenha aqui. Que mistérios me aguardam do outro lado. Opa. Não tinha cura. É verdade. Caixa de suprimentos de Kratz. Esse é ótimo. Tem que levar lá no servo do hotel Kratz. Tecnicamente ele é só recepcionista. Mas ele diz que o propósito dele é servir e essas coisas. Então ele é um servo. Gosto de ele ou não. Né? E como eu posso cumprimentar vocês neste belíssimo elevador. Um elevador para socializar, eu acho. Muito profissional da parte de vocês. Concordo. Vamos focar no episódio. Falta pouco. Eu garanto para vocês que voltaram. Era do outro lado. Eu nem ia ver. A porta ia abrir. De onde vem a voz misteriosa? Voz misteriosa. No focinho de raposa eu estava trancado atrás dessa máscara de burro. Mas eu consegui. Eu consegui farejar a sua presença, moça. Explique-se. Era uma freira. Então explique-se, moça freira. Eu estou surpresada de ver quem está bem vivo. Ou onde as minhas maneiras estão. Eu sou Cecília. E eu servei o arco-bispo. Eu sou o único que resta. Todo mundo está morto. Desde a doença de petrificação, ou desde os monstres. Eu não morreu. Mas meu coração se descançou hoje. Você me fazia uma honra? Traga-me o arco-bispo de um dos quadros do arco-bispo. O arco-bispo foi um verdadeiro santo. Ele foi meu salvador. Se eu escrever seus palavras em meu coração, Talvez isso me dê a força para continuar. Eu não posso morrer. Mas talvez isso me ajudasse a viver de novo. Por favor, me dê o marco-bispo de um pouco mais rápido que você puder. Parece divertido. Eu vou lá e acho. Olha esse moço aqui. Oi moço. Está aí um cara com feições firmes. Ninguém aguentou dar um socão na cara dele. Mas ali na frente você já pode ver o nosso querido Stargazer destruído. Vem Stargazer. Para cá. Não fique destruído assim. Não fique triste. Tem muitas estrelas para você ver. Pronto. Agora ele está feliz de novo. O que é isso aqui? Termita. Mas que delícia de termite para poder explodir tudo e botar fogo em toda essa igreja. Quer dizer, em todos os inimigos dela. Aqui na frente a porta está trancada. E tem deterioração nessa água. Mojenta e pútrida e ácida pelo visto. Já que teeter e só deteriorariam alguma coisa desse tipo. E para lá. O que tem para lá? Ok. Já estou vendo os monstros dos quais ela falou. Seguindo aqui pela cripta. Vamos ver a biblioteca até que é um lugar bem legal. A gente bem que podia ir morar aqui nessa biblioteca. Mas não dá. Eu tenho que voltar no hotel rapidinho. Uma coisa que precisa ser feita. E não pode ser não feita. É importante. Isso. Que ela seja feita. Então acho que lá vamos nós. E aqui estamos de volta no hotel Krat. Bem sinistro. Ali está ele. Nosso querido recepcionista. Como é que vai você? Bom, Polendina. O negócio é o seguinte. Eu tenho uma caixa só para você. Aqui está. De nada. E dentre esses novos itens tem mais um monte de quartos. Eu vou comprar os quartos de todos. Eu não vou nem passar de nível. Isso aqui é muito mais importante. Tem mais um ali ainda. Não tem problema. Depois eu compro ele também. Porque é daqui que este episódio termina. E eu me despeço de vocês. Muito obrigado a todos por terem assistido. Vejo vocês na próxima. E um abraço de Raposa do Raposo para vocês. E até lá. E um abraço de Raposa do 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 Raposa do